Salve aí galera, beleza? Deletra na área. E não teve jeito, o Rony foi mais uma das vítimas do trote da seleção brasileira. Como já é de costume, os jogadores que estão estreando pela seleção, precisa fazer uma apresentação na hora do jantar para todos os jogadores. E a do Rony foi muito engraçada, acompanha aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cara, eu acredito que para mim é uma... Vou chegar lá. Boa, eu vou me apresentar. Meu nome é Rony Elson, mas eu sou conhecido como Rony. Rony? Rony? Rony Russo. Cara, esse negócio aí, meu... Agora eu entendi a pergunta do cara, o cara me fez uma pergunta para entender quando eu cheguei lá no... Lá no CPE, que o Scarpa começou a zoar e eu fiquei sem entender e ele... E ele me fez essa pergunta e eu fiquei sem entender e depois eu fui procurar saber. O cara tinha me feito uma pergunta e eu não tinha entendido. Eu entendi, mano, mas só que... Estou falando o que ele me falou aí... E o cara me perguntou se eu me definir uma palavra e eu falei, dá o seu melhor dentro de campo. Estou respondendo a tua pergunta e... Se me definir uma palavra é guerreiro... Só isso. Galera, só não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se você ainda não é um inscrito, já se inscreva aí no canal. Tchau!